Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus três olhos preferidos na hora da umectação. Então se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí bastante no gostei e claro, se você for nova por aqui, se inscreve no canal. A umectação, ela se encaixa na etapa de nutrição do cronograma capilar e nada mais é do que você lambuzar, encharcar o seu cabelo de óleo e deixar aí por um período mínimo de três horas ou você pode deixar durante a noite, enquanto você dorme que é o jeito que eu mais gosto de usar, porque eu acho que otimiza o tempo, né? Então enquanto eu tô dormindo, meu cabelo tá sendo tratado. Então eu tenho três olhos aqui preferidos pra isso e vim mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem. Vou começar aqui com um óleo que já é conhecido, bastante gente usa, que é o óleo de coco. Esse aqui é da marca do coco e ele é 100% óleo de coco, não tem mais nada misturado, é coco puro. Então ele é muito bom, o óleo de coco é maravilhoso, é bem conhecido, o cheiro é bom também e eu gosto de usar o óleo de coco no cabelo todo. Então desde a raiz até as pontas, gosto muito de óleo de coco. Eu acho que tem um resultado bem de nutrição mesmo, quando o meu cabelo tá mais opaco, ele deixa um brilho maravilhoso. Eu gosto muito de óleo de coco. Acabou, eu compro outro, eu nunca fico sem óleo de coco. O segundo que eu vou mostrar pra vocês, ele ativa a circulação e então faz com que o seu cabelo cresça mais rápido, sabe? Estimula o Crescimento Capilar, que é o óleo de alecrim. Eu comprei recentemente, não faz muito tempo que eu tô usando ele, faz alguns meses, mas assim, dá uma diferença enorme e quando você passa ele na raiz, você já sente meio que pinicando. Então ele ativa a circulação sanguínea que faz com que seu cabelo cresça assim mais rápido. E o que eu gosto desse óleo de alecrim é que ele é perfumado. O cheiro dele é bem gostoso, então não me incomoda, sabe? E eu gosto de misturar ele com as hidratações normais, assim, também. Então eu acabo fazendo bastante nutrição, porque o meu cabelo gosta de nutrição. Quando eu faço nutrição, meu cabelo fica mais solto, mais brilhoso, mais, sabe? Desse jeitinho aqui, ó, que vocês estão vendo. E agora o último óleo. É um óleo que eu sinto, assim, amor e ódio ao mesmo tempo, mas eu não consigo largar ele, sabe? Um amor bandido. É esse aqui, é o óleo de rícino. Eu gosto muito do resultado dele. Se minhas pontas estão feias, eu passo ele. E assim, meio que imediato, ele deixa as pontas perfeitas. Na raiz também, ele é ótimo pra crescimento. E você pode usar ele tanto no cabelo quanto na sobrancelha. Onde você quiser que cresça, ele vai fazer, sabe? Passa na sobrancelha que você vai ver, vai crescer também. Na raiz, direto na raiz. Ele é um óleo bem grossinho, mais denso. Então, pra usar no cabelo todo, é mais difícil. Então, eu gosto de passar ele na raiz. Se eu quiser passar no cabelo todo, eu misturo ele ou no creme ou junto com óleo de coco. Puro não dá, gente. Ele é muito denso, muito grosso mesmo. Mas o que eu não gosto nele é o cheiro. Me incomoda muito, eu acho horrível. Eu detesto o cheiro do óleo de rícino. Mas o que a gente não faz pra ter um cabelo comprido, né? Bonito. Usa até produto que não gosta. Então, foram esses os meus três óleos que estimulam, ajudam meu cabelo a ficar nutrido e a crescer. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo qual o seu óleo preferido nessa etapa de nutrição, mectação. Um super beijo e até mais!